Vamos conhecer um pouco das Escrituras Sagradas e refletir na Palavra de Deus? Está no ar Histórias Bíblicas A vara de Arão floresce, números 17, de 1 a 12 O Senhor disse a Moisés, peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos Escreva os nomes de cada um Na vara de Levi, escreva o nome de Arão e coloque dentro do tabernáculo A vara que eu escolher florescerá e o povo irá parar de reclamar E foi exatamente o que Moisés fez No dia seguinte, quando entrou no tabernáculo, viu que a vara de Arão havia dado flores Então o Senhor falou novamente com Moisés Ponha a vara de Arão em frente à Arca da Aliança Para que o povo veja o que eu fiz e pare de reclamar contra mim Oremos Senhor, nos ajude a não reclamarmos Em nome de Jesus, amém Amém A Mãe A Mãe A Mãe Obrigado.